Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar? Se não conhece, já ouviu falar? Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar? 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 Esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre Justa tanto não quero, novinha, pode mandar só chamar a Ritada Tenta na bala então se posiciona, vai se prepara, toma! Toma, toma de latim, toma, toma de latim Toma, toma de latim, toma de rota na chica e vira tanto cunho Viva a gente, mano do... Não mora, é nois Na minha sobra aqui chocada, eu vou chamando a novela País da noite Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Arbola, rebola, 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 rebola Gente pra trás Gente pra trás Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Shake, lançando só couro como sempre Vem para a vialina, trouxe ela me aqui Tenta, sinta, 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 se eu vou lá o meio Tenta, sinta, 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 se eu vou lá o meio Minha noite é laçar E de quebra E o GPS tem que ser da rua Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Shake Lançando só coro como sempre Ela veio lá da alba pra fuder aqui no mar Ela veio lá da alba pra fuder aqui no mar Olha quem tá vindo aí É a branca de neve Saiu lá da alba pra fuder aqui no mar E o baile do 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 mar Aqui no mar da China E fogo encerrar gráficos, roupaz Мы Meanwhile uw恵恵-lучив aye И my destiny to go oh yeah My destiny Cosa mesmo a big bad Faba даль Explode A big bad Bang Corigans havePC4 I want to make a big scout I want to make a bigì I want to make a big scout B Bota no botão, bota no botão, bota no botão Bota no botão, bota no botão Bota no botão, bota no botão Bota no botão, bota no botão, bota no botão Bota no botão, bota no botão, bota no botão Bota no botão, 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 b